Desta vez, Luís Osório dedicou o seu habitual postal do dia Brunho de Carvalho à sua tão falada herda para o Big Brother, versão famosos. Meteve aí! A verdade é que o escritor não fez uma apreciação muito lisonjeira do ex-presidente Leonino. Foi anunciado que Brunho de Carvalho, ex-presidente do Sporting, irá participar no Big Brother famosos. Depois de muitos milhares de sortinguistas terem malacreditado e após a sua estrombosa queda, a gente se prepara para regressar ocupando o palco que lhe resta o do bobo da corte para animar a audiência. Brunho de Carvalho sempre foi o mesmo. Quando conquistou o Sporting já era uma figura populista, feriosmente evocêntrica, dependente dos holofotes e com absoluta necessidade de existir mesmo que para isso tivesse de incendiar a cidade ou tripular quem à sua frente se colocasse. Começou por escrever Osório. Continuando, mas mesmo assim, notoriamente desequilibrado, conseguiu conquistar milhares de sortinguistas que defenderam quase até o limite, quase até o fim. O mesmo aconteceu no Benfica com João Valerio Azevedo. Lembra-me bem? Milhares de pessoas o ofereceram ao clube de não beijada e somamente erradita numa campanha eleitoral por Manuel de Larino. A de que já real queria ser jogador do Benfica, fez com que perdesse as eleições e por muito poucos votos. Prossegue o escritor, mas Valerio Azevedo não enganava ninguém. Bastava ouvi-lo para perceber que era um vigarista. Desde o primeiro momento, o mesmo poderia dizer Trump ou de Bolsonaro. Bastaria ouvi-lo os dois minutos para concluir que não seria possível em condição alguma qualquer deles conquistar a confiança de milhões de pessoas. Mas conquistaram e Trump teve ainda mais votos nas eleições em que perdeu do que na eleição que lhe abriu a porta da sala oval. Quanto a Bolsonaro continua no Palácio do Planalto questiona de seguida, o André Ventura. Qualquer pessoa de Benfica, utilizando a sua terminologia, diria que é um vendedor de Benfica de Cobra. Não engana. No modo como diz uma coisa e outra. Na forma como oportunisticamente se aproveita do ressentimento de uma parte da população, da maneira de falar, de olhar, de estar. No entanto, terá multiplicar o número dos seus deputados e, quem sabes, ainda acabará como o ministro da Administração Interna ou da Justiça ou até vice-primeiro-ministro. Diz Osório tirando algumas indiretas. Mas há mais. Amanhã é véspera de Natal. Não vos quero amassar com coisas tristes. Mas talvez possamos pensar um bocadinho nesta nossa tendência, também minha, por vezes, é de nos alegrarmos com a lama, com a maldicência, com as alerdidades, com a mentira, com o que nos diverte sendo mal, e sermos goto. Os políticos, mas também em projetos jornalísticos, que puxam as pessoas para os seus mais baixos e cruéis instintos. O Sr. Bruno de Carvalho é o que sempre foi? Mastrante, Ventura, Bolsonaro e tantos outros que por aí andam nunca nos enganaram em relação ao que eram. São o que são. São o que sempre foram. Impressiona-me muito que precisemos de provar do esgoto para depois concluirmos que, afinal, nos enganámos por neles termos acreditado. Conclui. E aí Música Música